Saudações a todos, meu nome é Jens Real, sou médico radiologista e patologista e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos conversar sobre este exame. Temos aqui uma tomografia computadorizada do tornozelo, reconstrução MPR no plano sagital, janela óssea. Temos aqui tíbia, talos, calcânio e você já observa no calcânio aí múltiplas fraturas, múltiplos traços de fratura em todo o calcânio, veja aí, múltiplos traços de fratura no calcânio. Esse é de um lado, aí esse aqui é o outro tornozelo, observe a mesma coisa, múltiplos traços de fratura no calcânio, os outros ossos estão preservados. Aqui temos a reconstrução MPR no plano coronal, veja múltiplas fraturas em ambos os calcâneos, veja tíbias, fíbulas e talos preservados. Aqui uma reconstrução MPR 3D, veja aí as fraturas no calcânio, desse lado, veja aí as múltiplas fraturas no calcânio. E desse outro lado, observe aí as múltiplas fraturas no calcânio. Então, fraturas bilaterais nos calcânios são conhecidas como fratura dos amantes, ou fratura de Dom Juan, ou fratura de Casa Nova. Isso em decorrência do mecanismo de trauma. Normalmente é um paciente que cai apoiado nos dois calcânios. Frequentemente esses pacientes também fraturam vértebras, principalmente na transição tóraco-lombar. Ok? Então temos aí fraturas bilaterais nos calcânios, fratura dos amantes. Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.